Ajei com o destino, a redenção, Barra Nova, Paracupé, vamos lá. Você gravidei não, meu filho? É. Como? Tá gravidei não, meu filho? Mas de quem é? Não sei. De quem é? De quem é, Rogério? Seu Lula. Tá comente, não vai reche. Então, eu vou passar a filhão pra Rogério. Ela quer achar não. A Palpita, a redenção, parou aqui no posto. Maravilhinho do jornal. 20 de março. 20 de março, é onde ele? É, 2011. 2011, direto até a redenção. Fiz uma parada, bora. O Zeca também vai seguindo aqui a estrada. O Zeca também vai subir a serra, né, Zeca? Vamos subir a serra. O Barmê preparando aqui as... O Barmê preparando aqui as... O Barmê preparando aqui as... Acaba quando é gasto, não tem jeito mal, velho. As caipirinhas! As caipirinhas! Vou docear uma farinha, gente. Caipirinha, pronta. E esse momento acho que foi um dos mais importantes. Ele tá perguntando aqui também qual é o disco do paisão que mais me viu. Quem? Olha aí! Olha aí! É não? Tô da poagem. Pode, pode. Olha o meu. Oh, cascadinha aí! Vai para mim! Você tá te a rir e esta noite ele vai morrer. Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Boa, boa, ma! E aí! Vamos lá! O que você quer gente ter feito? É! Tudo bem! É! É! Fiz. Aos! O que é isso? E é um prazer estar lá nessa figura aqui, tão carismática, tão abençoada que é essa pessoa aqui, que só tem coisa positiva dentro dela. E pretendemos passar um dia maravilhoso, com muita alegria e voltar em paz para Fortaleza, se Deus quiser, e retornar muitas e muitas vezes. E outra coisa, esse celular aqui vai ser dela. Não agora, porque eu não posso, mas brevemente irá ser dela. É uma promessa. A morte direitinha, a morte direitinha, abre, vem. Tá gravado, tá gravado. A filmadora e tudo, viu? A filmadorazinha, ó. Tá gravado, tá gravado. Promessa é dívida, o cara vai ter que prometer gravando, senão ele não paga. É, gravado. Ele não paga, dívida. Muita lá que eu mando pra ir, ó, eu faço tudo aqui no DVD, aí eu gosto pra ir, aí eu tô bebendo. Tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo. É, eu tô bebendo, tô bebendo. Tá gravado, tá gravado, tá gravado. Estamos aqui no dia 20... 20 de março. 20 de março 2011. Estou aqui perente ao povo de Paracupébas. Chegou o povo. Chegou o povo. Barra Nova. Chegou o povo. Barra Nova aqui. Tem que mostrar o povo. Barra Nova aqui pra redeção. Consegui, na casa da Fonsquinha Tabosa, nós vamos melhorar o acesso à redeção Paracupébas. Barra Nova. Vou pedir até a Barra Nova e vamos melhorar, calçamentar, melhorar o acesso. Já tem recursos que eu tô sabendo, a prefeitura de redeção, a prefeitura de cima atual, já tá com recursos do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, quer dizer, pra melhorar o acesso. E nós, eu, como Supremo Deputado Estadual, pelo Partido do Meio, 2011, 2014, nós vamos lutar pra esse benefício chegar até aqui. Vamos ficar só em promessas. É. É. Obrigado. Obrigado. ... ... É a mais bonita que está. A gente foi 19, de São José, 2011, há quanto tempo eu estive aqui nessa terra maravilhosa e hoje estou revendo, há quanto tempo que eu não estou andando aqui, hoje estou revendo uma terra que eu pude e tive o prazer de ajudar, ajudar a crescer. Saiu daqui a quantos anos? Está com 25 anos que eu não ando aqui, olha. 25 anos que eu não ando aqui, eu tive o prazer de ajudar a crescer esse lugar aqui. Eu sou Luiz Tabosa, Luiz Tabosa, vamos andando. O senhor Tabosa, quem se lembra dele, né? Eu era o dono lá do armazém aí, comprando algodão, arroz, feijão, tudo, tudo passava e eu comprava. O celular, trocando aí, o celular, trocando. Hoje eu estou aqui, viu? Zé, não, é aqui o seu primo, Luiz Tabosa, que hoje eu vim visitar você, vim por aqui visitar você. Primo legítimo meu, um abraço a você, esse abraço aqui, de mais de 20 anos, 25 anos, que nos revemos as pessoas, mas só, eu amo a minha família, eu amo os Tabosa, eu amo meus primos, que nós nascemos e nos criamos juntos. E hoje você está aqui, nessa casa, eu vim visitar vocês aqui, o maior prazer de visitar vocês. Eu sou Luiz Tabosa, primo legítimo meu, eu vim pra cima. 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 Para cima dele. Vim pra cima. É, mas tá tudo bem, né. É, eu sou unido é. É,ili é. Perdão, Adriano, mas Adriano disse que não pede serigüela. Só disse serigüela. Adriano disse o quê? O Adriano disse que não pede serigüela, tá rachado de serigüela. Eu pensei que tá rachado de mangas e não pede serigüela. Adriano, não me decebe você, não, Adriano? Vai ser torcedor do lião, Adriano! Adriano explicando pro Zeca que o pé de Siriguela lá só dava a Siriguela. Pô, Adriano, é sacanagem. Deixa eu me defender agora, Maninho. Eu tenho ampla defesa. Adriano falou que esse rio aqui só dá peixe. Adriano, esse rio aqui só dá peixe. Posso me defender, Maninho? Defenda-se, Adriano. Pronto, pararam de me acusar? Pronto. Eu apenas expliquei que na época de Siriguela, o pé de Siriguela dá mais frutos do que folha. Não, você falou outra coisa. Dá mais frutos, que é a Siriguela. Só dá a Siriguela. E esse povo estão me crucificando. Eu perdoe, são todos meus amigos, viu? Pessoal, é, chegou nas Paracupeba. A entrada das Paracupeba, que redenção. Filma a entrada aqui, Maninho. Então se liga na tua mãe, porque a tua mãe não liga. Segundo promessa do deputado, ele vai mandar fazer a estrada. Eu tô com 50 anos que eu ouço essa história, né, deputado? É o seguinte. Eu, como suplente deputado estadual do Partido Verde, 2011, 2014, eu tô sabendo que a Prefeita Cimar de Redenção já tá com convênio com o Ministério do Turismo pra melhorar o acesso à Redenção até Barra Nova. Eu, como suplente, penso, sou titular, mas da suplência, qualquer manhã possa subir a cadeira lá. Mas eu vou cobrar pro povo de Redenção, que eu tive 16 votos aqui. Fui votar 16 no município do Sacerá, 2010. E nós vamos melhorar a estrada aqui. Não tem prazer. Não tem prazer. Não tem prazer. Cresça. Cresça. Muitos votos. Não tem prazer. 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 Isso é pra barriga não, né? Gostei aqui, né? Tá bom. Bem caprichado. Beleza! Obrigado! Obrigado! Aqui ó! Obrigado! Quem conhece vai passar a conhecer aqui, uma das sete maravilhas do mundo. Vai fazer as cadeiras de lá, né? Nunca é mais original. Não quer nem passar, não quer mais voltar, não. Não quer ver pra casa, não quer voltar, não. Pessoal da Vila Betânia, Paragaba, visitando as Paracupébas. Redenção na Serra. Aquele teste, ela tem um teste de 16, um teste de 16, um teste de 10, um teste de 8. Sentem gerenci néu. Tchau! Meです, não vai ficar bastante Streira. Saiba melhorar pra cá. Irmão. Sua. Música Música O teste na rede Teste na rede Da de quem? Da Maria Júlia Teste na rede da Maria Júlia Música 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 É o Zeca Tentando trocar de roupa No meio da serra Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vem aí, mano. Vem aí, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Sei que tu és amarela, estou em cima da troca e a seada me congela. Não digo para lavar à toa, a cachaça é bom sabor, eu só bebo bem noela. Dois, dois, quatro. Gravou, não gravou? A família Silva também vinha doisinho para o Pé, mano. A família nunca é esse, rapaz. O amigo da onça não queria que nós viesse, nós chegamos. Quantos convites eu fiz, quantos convites eu fiz. Aqui estamos em redenção, Paracupébas, todo mundo reunido. Tem uma pedrazinha ali, você quer uma pedrazinha? É, rapaz. Paulo Gomes, desculpeu ele que viesse para a terra. Confiando no dia de rei. Confiando no dia de rei. E, Pelô? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.